Atenção emissoras Jovem Fã Sati. Aumente o volume e prepare-se em 7 segundos. Você vai conhecer, você vai ouvir as 7 melhores músicas da programação Jovem Fã. A rádio, confira. 7 6 5 4 3 2 3 4 5 5 7 melhores músicas da programação Jovem Fã. E aí 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 12 15 15 15 15 16 17 18 17 18 18 20 21 22 22 22 23 Se inscreva no canal 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 E aí 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 ou Minha vida já me encanta, mas não me dá ternura Tu não pode aconsejar-me, tu não logra-se encerrar-me De tu espírito mais lindo, de tu sentimento vivo Quando vivo no esperto e me digo como estás Não imagino outra coisa que este vuelo de verdade Não se trata de mentiras, não se trata de ilusões Vivo sempre nessa vida, quero outras dimensões Paz, panculo Paz, panculo Cada homem se põe perguntas E na sola contesta que há É amar sem mentiras nem penas Para ganhar o preço que sou Não pode ser que eu não fievo Me sinto outra mulher sem ti Volver a pensar outra vida Não me dono o mesmo de ti Agora sinto Não me entende E me paro A panculo Ai, sete minutos É isso A panculo Oh, someone Oh, yeah Someone 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 Oh, yeah Someone I finally found someone Knocked me off my feet I finally found one That makes me feel complete Started overcoming Started out as friends It's funny how from simple things The best thing is This time is different It's all because of you It's better than it's ever been If we can talk it through Ooh, my favorite line What can I call you sometime? It's all you have to say To take my crack away This is it Oh, I've finally found someone Someone to share my life I've finally found the one To be with happy life But whatever I do It's just got to be you My life has just begun I've finally found Someone Someone I've finally found someone Did I keep you in? I didn't mind I apologize Maybe that's fine I will wait forever Just to know you are mine You know I love your hair I'm sure it looks right I want you in Isn't it your time? You're exceptional I can't wait for the rest of my life Dance and dance 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 Oh, I've finally found someone 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 to share my life I've finally found the one To be with every night Cause whatever I do It's just got to be you Oh, yeah My life has just begun I've finally found someone That's seven best Cause whatever I do Cause whatever I do It's just got to be you Ooh, my life has just begun I've finally found someone All the other Five� Melhores. The best seven songs on your radio. Jovem Pan. I pass through noise and silence. I walk alone. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected on to the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. I pass through noise and silence. I walk alone. It's a beautiful day. It's raining and it's cold. Reflected on to the wet pavement. Can you see what I see? The trembling image of my eyes that are still free. And they say, Silver, I choose gold. I'm not afraid to be alone. Someone will judge your gentle soul. Let the boy cry and he will know. And they say, Silver, I choose gold. Whoa, I've never done as I've been gold. Whoa, whoa, whoa. And they say, Silver, I choose gold. Whoa, whoa, whoa. I've never done as I've been gold. Whoa, whoa, whoa. And they say, Silver, I choose gold. Whoa, whoa, whoa. I've never done as I've been gold. Whoa, whoa, whoa. And they say, Silver, I choose gold. Whoa, whoa, whoa. I've never done as I've been gold. Whoa, whoa, whoa. Você está sempre esperando por alguém E você não gosta de se sentir Eles fizeram você mudar Do você lembra Quando você era alguém Soldiers and dolls Não dão dar a chance Meu filho que eu sonhei Eu era um pirata Eu conquistou Você está sempre esperando por alguém E você não gosta de se sentir Você não gosta de se sentir Do você lembra Quando você era alguém Soldiers e dolls Não dão dar a chance Meu filho que eu era um pirata Eu conquistou E eu estou livre E eles dizem Eu escolhi Não dão Não dão Seria E você não gosta de se sentir 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Na, 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 hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey Na, 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 hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey You and me, oh well you know you can't forget it My congratulations now that you're free And that's exactly what you wanted Now the score is over Gotta have a little flame Oh, I've got no tears to cry I've got no hurt of pain or loneliness Now there's nothing to hide Nothing to hide No tears to cry, no emptiness No, no emptiness Na, na, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey I've gone through No more on the cover Oh, gotta have a little blaze Oh, I've got no tears to cry I've got no hurt of pain or loneliness Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.